Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu separei pra vocês aqui uma lista de vários temas de filmes, alguns mais famosos que outros. Deixa aqui na descrição quantos e quais temas de filmes vocês reconheceram. Se você não é um inscrito ainda no canal, já se inscreve, que assim você não vai perder os próximos vídeos. Aqui a gente faz também tutoriais como tocar alguma música no violino. Dito isso, vamos seguindo então para o vídeo. Tchau, tchau. 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 algum que você não reconheceu, achou um pouco mais antigo, comenta aí que eu quero saber. Se você é novo aqui, não esquece, se inscreve aí no canal, dessa forma você não vai perder o próximo vídeo e vai acabar também ajudando o canal a crescer, deixando também aquele like aí no vídeo. Meu Instagram está aparecendo aqui no vídeo, segue lá, entra lá no Instagram, que lá também eu acabo postando outros conteúdos, outras dicas para poder acabar ajudando você que está aprendendo, tá? Ou curiosidade também, o primeiro link aqui na descrição vai estar o grupo do Telegram. Entra lá no grupo, que eu estou acabando deixando algumas partituras lá disponível e vou trazendo também novos conteúdos exclusivos, às vezes coisas mais rápidas eu acabo trazendo lá, tá? Se inscreve lá no Telegram. Dito isso, muito obrigado por vocês terem assistido até agora e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho